Oi pessoal, eu sou o Diego, sou um dos fundadores da Companhia Hero, sou o CTO também. Eu sou chileno, então vai ter várias palavras em português que vocês provavelmente não vão entender, mas tem que se puxar, né? Para falar um pouquinho sobre o time de produto, o time de produto se separa em dois áreas, uma o time de produto mesmo e outra o time de engenharia. Estes dois times trabalham em paralelo, o time de produto, o foco dele é fazer toda a área de discovery, entender os dores do cliente, levantar hipóteses de como solucionar problemas, e essas hipóteses são traduzidas em um backlog, que é uma lista de tarefas que eles passam para o time de engenharia dentro de nossos rituais. Então, se tu é bom para perceber detalhes, sinto que esta área, a área de tecnologia e produto, é uma área que tu vai poder ter um potencial importante. Então, essa fica a dica, atenção aos detalhes, é o mais importante dentro da nossa área. Como vocês sabem, nós trabalhamos com muitos sistemas e tudo isso requer extrema orientação a detalhes. Tipo, eu quero fazer que um cliente faça x coisa, beleza, fazemos isso, mas ele tem que enviar notificação, tem que enviar WhatsApp, tem que chegar uma notificação para nós. Então, estamos em um mundo imerso de infinitos detalhes. Isso é super importante entender porque dentro da Hero, você é o próprio protagonista de sua carreira, entendeu? Nós podemos falar, precisamos resolver x problemas ou x coisas, mas sempre é você quem finalmente se destaca por o que você faz. Então, você tem muita liberdade de opinar, de falar, não, não estou de acordo com isso, acho que a solução pode ser melhor. Então, você vai sentir essa liberdade. E se nota muito quando uma pessoa é curiosa, uma pessoa quer entregar um pouco mais dela e essas coisas se valoram muito. E sempre te ajuda muito mais rápido a crescer dentro da sua carreira. Então, isso não é só uma dica para ser parte da Hero, senão que é uma dica pessoal para a sua vida. Você nunca tem que estar feliz com só 100%, entregar o 100%. Sempre podemos entregar um pouco mais. E esse pouco mais, 120% não significa trabalhar mais horas, não. Significa que dentro da tarefa que você está fazendo, entregar excelência. A dica é simplesmente seja protagonista da sua carreira. Não aguarde a que outros solucionem coisas por você, porque você tem dentro da Hero ou de qualquer outra startup a capacidade e a possibilidade de fazer as mudanças que você acha melhor para o crescimento teu profissional.